Samuel Santos, lateral direito, também joga como lateral esquerdo, jogador do Santo André, e que é uma aposta do Botafogo, porque nós estávamos já há algum tempo observando o seu futebol, e o Botafogo trouxe o atleta para fazer parte do elenco. Francis, atacante, já conhecido, atleta que é do Botafogo, inclusive, fez dois excelentes campeonatos, tanto pelo Joinville e esse último pelo Capivariano, um atleta que o Botafogo confia bastante e que também fará parte do elenco. Dois jovens atletas, o primeiro, o Diego Pituca, que joga como segundo volante, é canhoto, fez um excelente trabalho na Matonense esse ano, que também fará parte do grupo. E o Jardel, que é o centroavante, também já vinha sendo observado pelo departamento de futebol, e que fez também um ótimo campeonato pela Matonense, sendo inclusive o artilheiro da equipe com sete gols. São esses os atletas que hoje serão apresentados a vocês. Primeiramente, agradeço pelas boas-vindas. Como você disse, trabalhei com o Veiga, só que o Veiga foi um dos motivos de eu estar acertando com o Botafogo, assim também como a estrutura do Botafogo. Como eu estava falando para alguns, eu realmente me surpreendi com a estrutura boa que o Botafogo tem, excelente. Quero parabenizar aqui a todos da diretoria do Botafogo. O campeonato da Série D vai ser a primeira vez que eu disputo. Em 2011, eu disputei a Série B pelo ABC de Natal. Em 2012, 13, a Série B pelo São Caetano. E em 2014, a Série B pelo Bragantino. Então, a Série D é a primeira vez que eu disputo. Tem informações que é um campeonato duro, mas também é onde a possibilidade de subir é grande, pois se você fizer um bom primeiro turno, a fase classificatória e passando, você só tem uma rodada, se não me engano, para ganhar e subir. Então, teoricamente, a gente tem que fazer o fator casa, beliscar fora e para passar de fase subir. Então, acho que é, teoricamente, até mais fácil do que uma Série B, que são 38 jogos. França, a gente sabe que você tem alguns bons contatos com os jogadores que passaram por aqui em 2013. Tentei uma amizade com o pessoal e tal. Queria que você falasse de algum jogador, não sei, de repente vocês estão conversando via WhatsApp. Quem mais está vindo para cá. A gente tem informação do Nunes, que o Nunes está, até uma reportagem ontem feita por Campinas, que o Nunes pediu duas vezes, só no final de semana, antes do jogo e depois do jogo contra o Guaratinguetá, pediu para ser desligado para vir para cá. Como é que está essa conversa de vocês no WhatsApp? Tem ele vir, vou ficar muito feliz, é um cara excepcional, me ajudou pra caramba. Um jogador de extrema importância, muito bom. Só que eu não sei se ele está para vir ou se não está, isso aí não cabe a mim falar se ele vai vir, vai retornar. Francis, boa tarde. Confirmando a chegada do Nunes ou até de outros atacantes, que o João Fuso disse ontem que é bem possível que cheguem mais jogadores para o ataque, a concorrência vai aumentar bastante. O que você precisa fazer de diferente, mostrar o diferencial, ou qual que é o seu diferencial para beliscar uma vaga entre os titulares aí? Fazer o que eu sei de melhor, usar a velocidade, dar passes para gol, fazer gols, que é muito importante. É até bom, é bom para o grupo, né? Quanto mais jogadores que estiverem de alto nível, é melhor. Francis, em 2013, na campanha também com o Marcelo Veiga no Campeonato Paulista, vocês conseguiram a vaga para a Série D, só que logo depois você acertou com o Joinville, se não me engano, que ainda disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o que te fez aceitar esse convite de disputar a Série D novamente pelo Botafogo? E o que terá de diferente, que o torcedor vai ser diferente do Francis que deixou aqui em 2013 e volta aí em 2015? Bom, respondendo a primeira pergunta, o projeto que me passaram, a volta do Marcelo Veiga também, que é um treinador que eu já trabalhei, né? Na época, todos sabem. E vejo grandes possibilidades de a gente estar conseguindo o acesso para a Série C esse ano, pela estrutura que se tornou o Botafogo e pela força do grupo que está se montando. E a segunda pergunta, o que tem de diferente é um jogador mais experiente, mais centrado, mais focado, mais dedicado. Então, desses anos que passaram, da minha primeira passagem por aqui, aprendi muita coisa, então, vou tentar usar isso o máximo possível da minha experiência que eu tive fora para poder estar ajudando o Botafogo. Você, as suas características, alguns torcedores até brincavam, o Francis, ele corre muito, muita correria no jogo e não tem uma objetividade em relação ao gol. Você acha que você mudou isso aí, mudou a sua característica de jogo também em relação a isso? Sim, mudei, mudei bastante. Me tornei um jogador mais objetivo, mais, mas, em direção ao gol. E, então, aprendi muito, né? Como eu já falei, aprendi muito nos clubes onde eu passei depois que eu saí daqui e espero poder ajudar o máximo possível. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que a gente está me dando. Estar trabalhando num clube com uma estrutura que tem o Botafogo, agradecer ao professor Marcelo Veiga, toda a diretoria aqui, deu essa confiança para mim, para mim chegar nesse time. eu acho que falando sobre o descenso da Matonense ali, eu acho que é um passado recente, né, esse descenso, mas eu acho que não vai apagar também as minhas conquistas. Eu tenho certeza que essas coisas já passaram, né, e agora eu estou em uma nova casa, eu estou no Botafogo, e a Série D vai ser um campeonato muito disputado. eu tenho certeza que nós, nós temos um time para subir, e já estão contratando vários jogadores, jogadores experientes, eu tenho certeza que vão montar um grupo forte para subir para a Série C. Jardel, você é um jogador de 25 anos, mesmo Matonense tendo sido rebaixada, foi um destaque por lá, autor de sete gols, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira também, por onde você passou, e seu estilo de jogo também, jogador mais de área, busca a bola fora da área. Então, meu currículo aqui mais em São Paulo mesmo, Rio Branco e Americana, Inter de Limeira, Amarilha, os quais eu tive acessos, acessos seguidos, fui campeão no Rio Branco, e a minha característica mais, jogador centralizado, jogador de área mesmo, cabeceador, gira, finalizador, isso aí. Jardel, foram sete gols no Campeonato Paulista Série 2 que você fez, né? Isso. E o que você vai trazer, aqui da experiência, você falou que já é um passado recente, esse descenso, mas que alguns erros que você viu na Madonense que foram cometidos, que não podem ter aqui no Botafogo para conquistar esse acesso com a Série D? Com certeza, Tudo que a gente tem na nossa vida, a gente leva para um aprendizado, tanto as conquistas, quanto as partes negativas também. E isso eu não quero, se Deus quiser, nunca mais para a minha vida, né? E como eu falei, eu estou em uma nova casa, que é o Botafogo, uma Série D, um campeonato importante, assim como toda a torcida, como a diretoria, a comissão, ela quer esse acesso, e eu também quero esse acesso. E eu vim para somar, e com certeza você pode contar comigo. Jardel, fala-se também em trazer o Nunes para o comando de ataque do Botafogo. Como que passa isso na sua cabeça? Você vem apenas para somar ou não? Você quer ser titular do Botafogo? Vem buscar o seu espaço. Não, quando eu falo somar, é ser unido ao grupo. Todo mundo quer jogar, eu acho que o atleta que não quer jogar, eu acho que ele tem que fazer outra coisa. O Nunes é um jogador que tem nome, já rodou por vários clubes, então, gente, vai ser uma briga boa, mas vai ser muito bom para o professor Marcelo ver, e ir para o nosso elenco, montar um elenco forte, que esse é o nosso objetivo. Eu acho que é subir para a Série C, e a diretoria tem contratado jogadores de nome para ter realmente esse acesso. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar vestindo as camisetas do Botafogo. Fiquei muito feliz com a estrutura que eu encontrei aqui no Botafogo. Minha característica de jogo é um jogador mais toque de bola, que cadencia muito o jogo. O Jardel já faz um ano que a gente está junto, desde a União. E na Matonês, infelizmente, tivemos essa tristeza de ter caído junto, mas se Deus quiser, aqui na Série C vamos ter um acesso junto. O meu estilo de jogo é mais cadenciador, tocar mais a bola, finalizador. E é isso. Diego, boa tarde. Você está falando que o seu estilo de jogo é mais cadenciador, toque de bola. Você prefere jogar como meio organizador ou você prefere jogar como segundo volante, aquele cara que chega, às vezes, como elemento de surpresa, o cara que organiza um pouco ali atrás e também já no meio de campo para frente? Qual é a tua preferência de jogar? A minha preferência de jogar é mais para trás, pegando a bola mais de trás, alimentando os meias, os atacantes para fazer os gols. E... Prefiro jogar, quero jogar e se Deus quiser, vamos fazer uma boa estreia aqui no Botafogo. Diego, você vem com um contrato de empréstimo, você tem contrato com a Matonês até 2017, se não me engano, até o final desta Série D do Campeonato Brasileiro. Para você, é um objetivo a mais mostrar serviço na Série D, conquistar esse acesso para depois começar o Campeonato Paulista, despontar para o cenário nacional com a camisa do Botafogo? Com certeza, eu tenho um contrato até 2017 com a Matonês. Fiquei feliz que o Botafogo foi atrás, me contratou. Então, eu fiquei feliz que o Botafogo foi, me contratou. Agora é só mostrar dentro de campo mesmo. tchau, tchau, monga, Obrigado.